O criador de God of War pode ter entregado alguns detalhes do novo jogo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel, e onde você está, Liptex? Eu estou nas terras nórdicas e você está no... Não precisa, a abertura já foi. Eu posso falar, é muito bonito. Eu sei se está no convívio, mas só para você não perder essa paradinha e para ver quando é que vão puxar isso aí de você, vão copiar. Mas enfim, a Liptex, nós temos aí novas informações que ainda não são confirmadas, mas que podem ser confirmadas. Afinal, David Jeff é o criador de God of War, porém ele não está nem um pouco ligado ao God of War há anos. Ele é hoje, nem é mais produtor de videogame. Ele fez o último jogo dele lá no Playstation 3, eu acho, e depois ele não fez mais nenhum game. Então, ele hoje é mais... Virou um influenciador youtuber, né? Inclusive, é interessante, ele tem pensamentos muito interessantes, ele dá uma exageradinha, ele dá uma passadinha do nível, dá uma queimadinha na carne. Mas ele é legal. Eu gosto do que ele tem para dizer, cara. Ele não tem papas na língua, tá ligado? Por mais que às vezes ele seja meio maluco, assim, faz umas coisas bizarras nas lives dele e nos vídeos, eu acho que ele é um cara extremamente importante e que trouxe, além de ser um dos criadores de God of War, né? Ele tem uma visão muito diferenciada em avaliações dos jogos que ele faz, né? Em coisas que, tipo, a gente não consegue entender porque não somos desenvolvedores como ele foi, né? Ou ele será, ou ele ainda é, enfim, não sei como é que a gente definir isso. Mas é muito legal escutar esse cara falando em vários momentos. E ele ainda tem muitos... o networking dele é absurdo, né? Então ele deve conhecer a porcaria... Tem fontes. Todo mundo tem fontes. E, segundo ele, as fontes de lá de dentro dizem... De lá de dentro ou onde? Falaram da Playstation, né? Do Santa Monica Studio, enfim. Dos desenvolvedores de God of War passaram pra ele que o jogo, né? Pra você, enfim, durará 40 horas. E aí ele só não tem certeza se essas 40 horas são pra você, sei lá, fazer uma platina ou de exploração total. Ou se a história, né? Pra você terminar o jogo, duraria 40 horas. É, ele até cita que o estúdio Santa Monica tem talentos tão imprescindíveis. Pessoas que trabalham lá dentro, que são tão excelentes. Que ele acha que eles seriam bons o suficiente pra criar técnicas de looping de gameplay. Pra que a gente possa ter essas 40 horas com qualidade. Ou seja, a gente ter momentos onde a gente vai fazer coisas parecidas, mas que não vão ser enjoativas, né? Pelo que a gente viu no último... Olha, no último God of War... No último God of War não é... Não é... Não é... Injoativo. Eu acho que também porque era uma parada de descoberta, né? Era um mundo novo e tudo. Agora, como seria num jogo novo? Nem querendo dizer sobre o God of War em si, mas sobre videogame. É muito difícil você conseguir manter muitas horas de jogo sem ser repetitivo. E normalmente jogos de RPG fazem muito bem isso, de mundo aberto. Principalmente porque é onde você consegue a longevidade. E o God of War, a gente sabe, ele tem um mundo bem amplo. Em momentos ele dá uma simulada num mundo aberto. Mas não é. Nesse episódio a gente pode ver algo ainda maior. O The Last of Us também tem disso, o 2. De você ter... Sim, uma parte dele. Uma parte mais aberta e tudo mais. Eu acho que isso é uma técnica boa pra poder você dar uma amplificada no gameplay com qualidade. Sem forçar a barra também. Eu acho o God of War muito mais do que o The Last of Us. E o The Last of Us é uma pequena parte que você tem ali umas explorações e tal. Mas nada que caracterize um mundo aberto ou algo próximo disso. Então o Foro Foro chega mais próximo. Mas se a gente pegar o que... É claro que a gente tá falando de estúdios diferentes, ideias diferentes. Mas a Playstation ela tem duas grandes coisas muito importantes pra mim, eu acho. Que é essa troca de experiência entre os estúdios. Que não é uma parada meio Ubisoft. Onde eles pegam realmente um módulo ali e colocam no jogo diferente. E beleza. Fala que aquilo ali é novo. E tipo, não é bem assim. A Playstation consegue com seus estúdios gerar melhorias e até criações de algo que algum estúdio já fez. Mas que o outro chega, pega emprestado e melhora, amplifica. Evolui algo ali que já foi feito no outro. Então eu vejo que eles, com o God of War, eles também podem romper barreiras. Que é essa barreira de ter um jogo longo, que não é repetivo, que te prende. Então acho que isso vai ser legal. E pelo The Last of Us, e aí eu venho nessa onda de talvez eles estarem compartilhando técnicas. Que é um jogo longo. Sem ter um mundo aberto, sem ter tantas repetições. Mas pelos atos que a história vai trazendo. Eu acho que o God of War tem total capacidade de ter 40 horas. Sem contar a parte da platina. Pode ser até cansativo pra alguns. Mas pra mim seria maravilhoso. Lembrando que o Ghost of Tsushima, por exemplo, tem 60, se eu não me engano. 50 e pouco pra fazer platina. Eu não platinei o God of War de 2018. Mas eu tive mais de 30 horas de jogo. Eu também. Porque muitas partes, principalmente acho que em Nilfheim, né? Que você vai naquelas partes das névoas lá. Tem um gameplayzinho bem bacana que você pode ir fazendo. Tem alguns chefes opcionais. Sim, então tipo, você consegue fazer umas ampliações ali. Eu acredito que essas 40 horas pode ser sim, sem precisar da platina. Porque o God of War de 2018, ele trouxe aquela nova ideia de um RPG, né? De uma coisa mais ampla. De uma coisa mais, enfim, mais longeva mesmo. Até quando você chega em vários mundos, você tem ali uma caminhada. Ligado? É. Uma coisa... Ah, faça isso. Mas isso também eu acho muito louco. O God of War de The Last of Us, o Ghost of Shima também tem um pouco, mas não chega a ser nesse mesmo nível. Eles conseguem ser imersivos apenas andando. Porque o cenário sempre é uma descoberta. Você sempre fica em dúvida se vai ter inimigo, se vai ter alguma coisa que vai acontecer. E a transição que ocorre entre as paradas que estão acontecendo entre o jogo e as cenas é tão natural que você não sente quebrar a experiência, tá ligado? Você não fala assim, agora sou eu, agora é o jogo, agora sou eu, agora é o jogo. Você não perde o controle, sabe? Existem duas diferenças entre eles, né? A gente sabe que o The Last of Us conta uma história pós-apocalíptica e o God of War uma história mitológica. Então são contemplações diferentes. Eu acho que o The Last of Us você fica até mais imerso e até mais... Com medo? Denso dentro daquele universo. E o God of War é extremamente contemplativo em alguns momentos. Você fala, cara, que coisa linda que eles estão fazendo. Que legal essa referência da cultura nórdica, da mitologia e tal. Então isso também é muito bacana nesses dois jogos. Mas voltando na parte do gameplay, o God of War, ele te dá muitas opções de gameplay opcional, tá ligado? Sim. Você pode sim seguir a sua história do começo ao fim e conseguir ali, por exemplo, fazer em, sei lá, em vinte e poucas horas, né? Entretanto, de repente você fala, pô, eu quero matar todas as Valkyrias. É. E aí você ganha combates absolutamente sensacionais, pra mim os melhores do jogo, e uma longevidade maior. Você tem outros inimigos que você encontra numas fendas durante o caminho, né? Então existem muitas... é quase que uma hubzinha que você tem e você vai pros outros universos e faz algumas missões extras. E isso pode ser amplificado nesse jogo agora, né? E eles já devem ter várias ideias pra isso, né? Porque é natural um estúdio ter isso. E eu tenho absoluta certeza que o feedback de combate das Valkyrias foi muito positivo. Então eu acho que eles vão ampliar isso. Imagina se, na época, acho que eram nove Valkyrias, né? Oito mais. Eu não me lembro, eu não fiz todas. Eu preciso voltar, eu deixei pra fazer em live. Eu não fiz todas, cara. Eu tava gravando uma série, você lembra? Eu gravei a série do jogo aqui pro canal, e eu joguei antecipado, né? Aí, quando eu terminei a série, eu lembro que chegou alguma outra coisa pra gente analisar, e eu tive que analisar, porque na época eu não fazia as lives. E aí eu falei... É, não foi isso então, cara. Porque aí a gente recebeu a versão em disco. A gente recebeu a versão física, aí eu passei pro Lê. Aí o Lê ficou com o jogo. Falei, mano, eu não vou pegar de volta só pra terminar as Valkyrias. Outra hora eu volto. E aí a gente tava começando a parada das lives. Eu falei, ah, vou levar pras lives. Nunca levei, mano. Mas beleza, agora até pode ser um bom momento, porque agora tá 60 FPS e tudo, né? Eu tenho certeza. São os melhores combates do jogo, e a Rainha das Valkyrias é sensacional. Eu imagino, eu vi batalhas, né? É muito louco, muito louco, assim. E aí você começa, tipo, a explorar bastante, porque você tem que melhorar as suas paradas, tá ligado? Você tem que pegar lá, ficar mais forte, pegar as armaduras melhores, pegar os poderes melhores. Então, cara, eu vi uma luta do Kratos contra a Valkyria de um cara bem famoso, assim, que faz várias vezes. Ah, eu vi, eu vi. O melhor jogador de God of War, né? É lindo aquilo lá. O cara, tipo, faz uma dança com a Valkyria, assim. É muito louco. Enfim, cara, faça isso em live, que eu acho que a galera vai curtir demais, porque é muito foda. Então, amplificar isso é quase que, mano, uma obrigação deles. Porque dá pra fazer, né? Você consegue adicionar combates relacionados com a mitologia nórdica de muita qualidade. Então, a gente pode ver ali, ao invés de nove inimigos desse tipo, porque existem outros. Mas eu acho que as Valkyrias são o supra-sumo. Você consegue dobrar, triplicar, e assim você vai aumentando um pouquinho a longevidade do game. Sem dúvida. Então, ó, comenta aí o que vocês têm a dizer sobre essas possíveis e prováveis informações aí do novo God of War. Eu vou ressaltar que nada disso é confirmado. Foi uma pergunta pro David. Ah, inclusive, fica um recado. Tem muita gente vindo na live falando que vocês ficaram sabendo da notícia, ficaram sabendo da informação. Tem muita coisa rolando por aí. Por exemplo, do Mortal Kombat 12, que a gente tem um grande público. Muita coisa vai acontecer também no Mortal Kombat 12. Muita coisa vai acontecer do God of War. Fiquem ligados sobre rumores. Nem tudo é verdade. Então, a gente tem o cuidado aqui no canal. Quando traz rumor, explicar que é um rumor. Tem canais, sites que não têm esse cuidado. Eu não vou citar nome nunca de nenhum. Vocês têm que saber fazer esses filtros e poder consumir o melhor tipo de informação. Fechou? É isso aí, Lê. É isso aí, então já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu, nos vemos no PlayStation Showcase dia 9 de setembro, nas lives do Combo Infinito, no Facebook. É verdade, estamos esquecendo de dar o recado. E olha, tem mais um vídeo sobre informações que o David Jeff trouxe, que é muito importante, sobre coisas internas da PlayStation, que é bem curioso. Fiquem ligados. Valeu. Valeu.